Olá pessoal resgate ao vivo agora aqui na região do Jardim Brasília tava passando com a Grazi nós encontramos atravessando a rua tudo bem Grazi nós encontramos atravessando a rua essa galinha que tá cheia de bicheira a crista dela tá vendo que as moscas da bicheira a crista dela tá toda clarinha devido a tá sem vitamina a pata clara tá vendo chega tá branca a crista dela tá vendo é um galo né é utilizado em granja e o bico dele foi cortado você pode ver que ele tem um bico cortado ó geralmente eles cortam com o carame quente então vocês vão acompanhar o resgate aqui ao vivo só não pode aparecer na filmagem né pode não tem problema essa senhora parei para poder pegar seu nome é Sandra a Sandra dona Sandra tudo bem dona Sandra tem um lindinho resgatado aqui coisa mais linda do mundo ó seu vovôzinho né e ela falou que encontrou essa galinha ontem com pata amarrada numa caixa e ela tava presa numa caixa só com um buraquinho bem pequenininho que cabia só o bico dela e a pata amarrada e não a pata não tava amarrada mas ela tava presa na caixa a caixa tava pra ele tava a caixa tava fechada fechada legal aí eu abri a caixa deixei ela sair e ela sumiu e reapareceu ontem durante a chuva a caixa tava fechada com que durex alguma coisa assim tava tava com uma a fita crepe a fita crepe é uma porcaria isso então nós vamos poder pegar nós vamos pegar essa galinha agora obrigado mais uma vez por tudo não nós vamos pegar vamos lá imagina pode acompanhar agora porque ela tá em segura segura que ela tá se coçando eu vou pegar na pata dela não deixa ela te olhar que ela vai sair lá gente vou ter que dar um bote muito rápido talvez ela vai dar um grito mas não é para machucar ela não será que pelo outro lado não não tem que ser nas costas dela se aproxima mais um pouco Eduardo ela deixa ela deixa ela deixa ela deixa ela ela vai lá ela tem que ela vim que ela vai lá para lá espera um pouco espera um pouco espera um pouco Eduardo olha o cachorro olha o cachorro toda empolgada tem que esperar um pouco que agora ela não vai deixar você se aproximar eu me espetei na árvore graças tinha um espeto no prédio na árvore na hora ela foi pegar por isso que eu não pensei ela sabe que você tá atrás dela espera acalmar um pouco eu tenho que esperar ela se acalmar um pouco tem que esperar ela se acalmar um pouco gente que na hora que eu fiz o movimento para poder pegar ela espetei meu braço num prego na árvore ali aí me limitou o movimento Oi você acompanha tudo bom como é que tá prazer pegar essa galinha você pode aparecer na filmagem nossa seguidora aqui ó tudo bem Oi tudo bom maravilha acompanha o trabalho na página né Maravilha obrigado viu a gente vai tentar pegar ela para não ser atropelada ela tá escondida aqui ó ela tá escondida aqui dentro ó vem cá meu amor eu vou chutar vou mandar ela para aí tá vai ser difícil pegar ela vai ser difícil pegar ela vai ser difícil pegar ela pegar ali ó tem que aproveitar ela dentro do mato cadê ela olha né Massachusetts reunida ela tá olha 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 personagem segunda girl ela tá ela tá ela tá ó tá sem vitamina nenhuma olhaucha ela como tá como tá branca e normaliza as liceiras a novo dia Ela tá morrendo de fome, tá sem vitamina nenhuma, foi privada de alimentação. Você vê o bico dela, tá vendo esse bico cortado aqui, ó? O mercado de aves no Brasil é isso aqui, gente, ó, tá vendo? Esse bico aqui foi cortado, foi cortado com arame quente, pra não poder picar as outras galinhas, muito provavelmente, de onde ela tava sendo criada. Essa ave, provavelmente, por ter sido deixada dentro de uma caixa, ela foi vítima de um trabalho religioso. Acontece muito, as pessoas que querem se livrar de uma galinha dão pra um outro, qualquer um se alimenta desse animal, muito infelizmente. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem maldade, a pessoa priva dentro de uma caixa mesmo, priva do alimento e da água, ela vai desidratando, tá vendo? Olha a cor dela, tá branca, isso aqui era pra estar vermelho, né? E o que aconteceu? Picou eu, nenê? Não, bebê, não pica. Eu sou esse amiguinho. Então, o que acontece, gente? Ela, enquanto ela vai morrendo, enquanto ela vai morrendo, a crença é que a pessoa vai morrendo e vai definhando também, né? Então, agora ela vai ter uma vida boa, vocês vão acompanhar ela no nosso projeto, na chácara, e se ela tiver que morrer, ela vai morrer de velhice. Com certeza foi transportada em caminhões aí por quilômetros, dois, três mil quilômetros, acontece muito. Chega nessas granjas, tem o bico cortado com arame quente, infelizmente, é o sofrimento que esses animais passam, né? Mas agora, esse aqui, nós estávamos passando bem na hora, vai ter uma vida nova, e vocês fazem parte disso. Parabéns, Grazi. A Grazi aqui, gente. A Grazi ajudou a acercar bem a galinha, né? E parabéns, meninas, as duas pelo suporte. Acompanhe, gente, acompanhe. É muito bom, o trabalho é muito sério. É muito gratificante. Muito obrigado a vocês pelo carinho, viu? E agora, deixa eu pensar aqui. Agora vocês, pensem que nome que vocês podem sugerir para ela. Vamos lá. Nome. É macho ou feina? Macho. Macho? Como que chama ele? Neguinho. Neguinho? Ah, é coisa... Bom, então vamos pensar, vamos pensar dessa forma. Se ele é neguinho e ela é uma galinha branca, vamos colocar o nome de Maria Clara, gente? Uma homenagem ao neguinho, tá? Porque é o universo do neguinho. E ela é branquinha aqui, tá? Tudo bem que é um macho, né, gente? É macho? Mas, é, parece ser, mas talvez não. Vamos levar ela no doutor da vida, já. Mas nós vamos passar agora com ela no veterinário, nós vamos chegar no veterinário em live. Vocês vão acompanhar tudo. Obrigado, meninas. Deus abençoe a vocês. Emocionante. Eu fiquei emocionada de ver vocês. Deus abençoe vocês. Quando ele fala, grava, grava alguma coisa. Fala, grava alguma coisa. Será que ele me dá um beijinho? Eu quero. Ele é bonzinho. Eu tava acompanhando o resgate. Isso aí é uma coisinha muito... Deixa eu ver, você é uma grava. Paciente do doutor Davi, esse aí. De onde que é? Oi? De onde que é, gente? Agora é do meu projeto. Eu sou delegado ambiental, eu tô levando ela. Vai pra minha chácara. É, então. Não, não. Abandonaram aqui, só que agora ela vai pra chácara. Vai ser criada lá e vai morrer de velhice. Ah, não. Obrigado, irmão. Sucesso. Tamo junto. Tchau, neguinho. Vamos lá. Tem que meter esse louco nele, falar isso aí pra... Sei lá quem é, pra ter medo, né? Tem que jogar o verde pra ter medo. Não, vai dizer que é a galinha dele. Tem que falar que você é presidente da república, é delegado ambiental, é venenoso. Obrigado, meninas. Tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá pro doutor Davi. Vamos lá pro doutor Davi. Gente, é o seguinte. Por que que nós temos que falar? Ah, só isso aqui, isso aqui, lá. Dessa. Não é necessariamente uma carteirada, mas botar um medo logo de cara no cara. Isso, querido. Porque a gente não sabe. Não, não, eu posso levar. A gente não sabe qual que é a intenção. Se de repente o cara fala assim, é minha, ferrou. Eu tenho que entregar. Você viu que ele não teve coragem de falar, né? Dá. Tudo por ela, mentira é cristal. Dá. Tem que me... Como você vai dirigir? Essa menina é muito danada. Não, fica quietinha. Você é uma gracinha de bonito. Ó, uma gracinha. Deixa eu ver se é uma gracinha. É uma gracinha. Ganhou um beijo. É uma gracinha. Ai, Cris, tá tadinho. É a coisa mais gracinha do mundo. Tadinho. Deixa eu ver se é uma gracinha. É lindo. Essa franjinha caída por lado. É a coisa mais bonita. Obrigado, Suzão. É a coisa mais bonitinha que você tem. Esse cabelinho por lado. Eu não tenho um cabelinho por lado. Tá vendo? Vou soprar a franjinha. Olha que lindo. Vamos pentear a franja. Pode pentear pra cá. Pode pentear pra lá. Invadindo, doutor Davi. É brincadeira. Em todo lugar a gente pode encontrar bichinha. Esse aqui tá sal, viu gente? Sal em casa é panela. Viu? Tá livre da panela. Leva teu celular, cara. Tá. Tá livre da panela. Pensamos aqui. O Alice, ela tá chegando aqui no doutor Davi. Se preocupe, não. Veterinário sabe cuidar. Como a gente tá a caminho de casa, indo pra chácara... Ela vai morar na chácara, viu gente? A gente já vai levar ela, tá bom? Só pro Davi dar uma olhada nela e avaliar. Tá fechado, né? Peraí, gente. Eu não tô conseguindo carregar o meu telefone e tudo. Peraí. Aonde a gente tá cá na cor? Vem aqui, irmã. Trouxe fora pra cá. Vanda lá pra esse presente na cor. Nossa, como tá quente. Tá até branco, de tanto desidratado que dá pra mim. Oi, tudo bem? Que coisa linda que você é. Deixa eu... Alice aí, querida. Colocam aqui. Só um minuto. Tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem? Tá na hora bem? Tô. Mas acho que ele tá com paciente. Tudo bem? Desculpa a preparar. Tudo bem? Olá, Marta. Tudo bem? Tudo bem? Aqui, ó. Acabei de resgatar. Ó. Na rua. Na sua rua. Tá bom? Aqui na rua. É, viu? Esse é o doutor aqui também. Vai pra chancar com o nosso projeto. Vai, tudo bom? Olha o seu celular. Óbvio. Tá. Ela dormiu no meu colo. Qual o nome do doutor? Eu esqueci. Guilherme. Guilherme. Doutor Guilherme. Ela dormiu no meu colo. Achei que nasceu morrido. Repara um detalhe. Você travou o carro. Reparem o sono que ela tá, ó. Tá dormindo no meu colo. Tá vendo aqui, gente? Ó. Dormindo. Sabe por que isso? Eu vou explicar pra vocês por que esse sono. No meu colo. Ela não tá mal, não. Tá ela, ó. Bebê. Ó. É o cabem. Por que que é esse sono? Tá escuro aqui. Tá bem. Por que que é esse sono que a galinha sente aqui? Tá vendo que ela tá com um sono absurdo. Tá caindo, ó. São duas razões. Primeiro, é a baixa concentração de vitaminas que ela tem no corpo. Ela tá muito mal, né? Precisa ver que ela tá totalmente desidratada, sem vitamina. Tá até que sem cor aí, né? E o que acontece com ela? Todo animal, assim como o cachorro, principalmente, quando tá na rua, ele tá com medo o tempo todo de ser agredido ou ser predado por qualquer outro animal. Quando ele se sente em segurança, enfim, ele consegue descansar, consegue dormir. Porque até então, o instinto de atenção dele nunca apaga. Ele fica o tempo todo acordado. Então, nesse momento, ela sente um sono muito grande. Daqui a pouco, ela pende a cabeça de novo e capota. É assim quando você resgata um cachorro. A primeira coisa que acontece, é o cachorro dormir por dois, três dias, assim, seguido. Só acorda pra comer. Então, você pode ver que ela tá ficando com a cabeça pesada. Daqui a pouco, ela afunda aí. Agora vai ter uma vida bem tranquila no nosso projeto, na nossa chácara. Olha que ela dormiu lá no fundo, né? Agora tá de boas. Tomou picadinha no nariz, né? Mas já já afunda a cabeça. Vai passar em consulta. Daqui a pouquinho, gente, ela vai pra chácara. A gente tava a caminho da chácara. A galinha, graça. Só um minutinho. Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem. Uau! Liscou a graça. Doeu! Pra dar uma picada na graça. A galinha, ela tem um senso de controle muito grande da cabeça. Ela consegue permanecer com a cabeça travada no ar. Espera aí, mostra mais ela um pouquinho. Ela consegue permanecer com a cabeça travada no ar, independente do movimento que o corpo faça. Ó, tá vendo? Ó, olha lá. O corpo pro lado, pro outro, a cabeça não fica. Gostou do rosto da minha cabeça. Tá vendo? Ó, independente do movimento que o corpo faça, pro lado, pro outro, a cabeça fica travada. Esse é um senso de equilíbrio muito grande que ela tem. Ela tá beliscando. Parabéns! Me diz que é tia grande. Não, beliscai eu não. Ó, a curiosidade foi essa, gente. Reparem no bico dela aqui, ó. Ela tem bico, tadinha. Isso aqui, isso aqui foi cortado com ferro quente. Tá vendo? Dois arames quentes. Pessoal, coloque isso na boca da galinha. Fervendo, né, vermelho, pra que ela não bique outras galinhas. Ela é transportada em caminhões por dois, três mil quilômetros, sem beber, sem comer. Desidrata, fica mal. Depois acontece que nem essa. Colocada numa caixa, pra morrer. Num trabalho, geralmente, religioso. Então, a pessoa acredita que... Aí você fala, como você acusa que é trabalho religioso? Sim, porque se alguém quiser soltar, só solta na rua, solta pra qualquer lugar. Ou a pessoa pensa o quê, né? No caso, nós somos vegetarianos, jamais. Mas a pessoa pensa o quê? Ah, vou dar pro meu vizinho comer. Marada pro vizinho. Quando ela quer afetar alguém, põe uma caixa lá, ela vai morrer. Dentro da caixa vai o nome da pessoa. E o que acontece? Ela vai me picar. Dentro da caixa vai o nome da pessoa, né? E a crença é de que, enquanto ela estiver sofrendo, a pessoa sofre também, até ela morrer. Ela já estava cheia de mousa, que provavelmente atacou alguma bicheira, né? Mas nós vamos cuidar dela agora com muito amor, muito carinho, né? E torcer pra que um dia os animais deixam de ser utilizados em trabalhos religiosos. Esse é um dos projetos que, infelizmente, eu não consigo alcançar na minha candidatura. Tive só 17 mil votos, né? Não foi dessa vez? Mas quem sabe agora, em 2020, a gente consiga alguma coisa, né? Se eu tivesse a votação, eu entro, né? Eu precisava de 15 mil, eu sou. Mas pra deputado, não rolou. Porque o pessoal realmente teve outras prioridades. Mas vamos continuar salvando animais. E torcer pra que tudo dê certo. É um machinho. Mas nós colocamos o nome de Maria Clara, porque não sabemos ainda bem se é machinho ou o que é, né? Embora tem a Cristona aqui. Tchau, gente. A gente vai esperar aqui, que tem paciente aguardando. O doutor Davi. Então a gente vai esperar um pouquinho aqui pra ela ser atendida. Daqui a pouco a gente vai embora pra casa. Lá pra chácara e a gente já leva ela, tá bom? Ó o cinto de clima. Beijo, fiquem com Deus. Para de me bicar. Você para de me bicar. Tchau, gente. Ó, ó, as picadas. Ó, a minha atrivida. Tchau.